Música No último dia 22 de março nós comemoramos o dia mundial da água e por se tratar de um tema tão importante o programa Mesa Redonda fez questão de trazer dois convidados muito especiais que estão à frente da superintendência da autarquia que atende o serviço de abastecimento da cidade de Mauá e que vai nos contar um pouco sobre uma campanha que foi realizada na cidade e quanto a conscientização do uso racional da água bem como irá nos esclarecer algumas dúvidas sobre os serviços e o andamento da SAMA, saneamento básico do município de Mauá E um dos meus convidados é doutor Israel Aleixo de Melo, 36 anos, casado, advogado em direito previdenciário e do trabalho morador do Parque das Américas há 36 anos foi chefe de gabinete dos dois mandatos do então vereador Atila Jacomucci chefe de gabinete na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo do então deputado Atila Jacomucci presidente do Partido Socialista Brasileiro, o PSB e também já atuou nas Secretarias de Planejamento e Meio Ambiente e atualmente é o superintendente da SAMA, saneamento básico do município de Mauá primeiramente eu gostaria que o Israel fizesse as suas considerações iniciais para que eu pudesse apresentar então o Gino que também é um dos nossos convidados Fique à vontade Bom, primeiramente muito obrigado ao Leuton Santos, ao Programa Mesa Redonda de nos dar essa oportunidade de estar falando um pouco do trabalho aqui da SAMA quero cumprimentar os internautas, as pessoas que acompanham o Programa Mesa Redonda estamos aqui para falar um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo na autarquia Obrigado, fico muito feliz que você tenha aceito esse nosso convite, feliz mesmo E aqui do meu lado o Gino, Gino Manzi, mauaense, 50 anos, casado, dois filhos, morador do Parque das Américas é engenheiro civil, atua no serviço público em Mauá há 25 anos e dos quais 21 na Secretaria de Obras na área de Orçamento atualmente prestando o serviço na SAMA, no Departamento de Planejamento de Obras Gino, brigadíssimo também por você aceitar esse nosso convite e participar aqui do Mesa Redonda eu que agradeço a oportunidade de estar aqui colaborando com o programa de vocês é de extrema importância a informação e estamos aqui para colaborar naquilo que for possível está aí, maravilha para você que está nos acompanhando, eu sempre peço para que você dê um link, compartilhe inscreva-se no nosso canal, dê uma curtida para que você possa estar sempre recebendo os nossos conteúdos, beleza? começar já com o Dr. Israel a gente conhece ele como Bel, então a gente pode ter essa intimidade de poder se tratar como Bel, né? não tem problema não, né? não tem problema Abel, a SAMA realizou uma ação em comemoração ao Dia Mundial da Água nos dias 20 e 26 de março e com o slogan Água Bem de Todos eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa ação que foi realizada pela SAMA essa ação, Newton, ela é uma ação que é em comemoração ao calendário mundial estabelecido pela ONU, que todos os anos define um tema para estar falando da água, da importância da água no planeta e aqui em Mauá não poderia ser diferente a SAMA, como a autarquia responsável em fazer o abastecimento de água na cidade se envolveu nessa campanha para estar levando para a população a importância do uso racional da água então, como você disse, nós fizemos algumas atividades mais localizadas no centro da cidade, na Praça 22 de Novembro para estar levando para a população algumas dicas, alguns temas de interesse da população para que se possa preservar esse recurso tão importante que é a água que, infelizmente, nos últimos anos, vem se tornando escassa não só em Mauá, mas como em todo o país, em todo o planeta então, foi uma campanha muito importante onde procuramos levar à população dicas, educação ambiental e no domingo nós finalizamos a campanha com a grande caminhada onde nós saímos do Boulevard Central da cidade de Mauá fomos até a Gruta de Santa Luzia uma caminhada muito importante, muito boa mais de duas mil pessoas compareceram ao nosso chamado fizeram a caminhada e nós pudemos, naquele momento, naquela caminhada conscientizar as pessoas da importância de se manter esse recurso tão precioso que é a água Foi uma festa muito linda, né, Israel? Foi muito bonita nosso prefeito, Átila Jacomuzzi, participou também tivemos lá crianças, idosos, pessoas de todas as idades que abraçaram a causa, abraçaram a campanha e nos ajudaram a levar a mensagem que a gente gostaria de estar levando para a população de Mauá que realmente é o uso racional da água Bel, nós sabemos que 1% de toda a água ela é disponível e sabemos que 97% é imprópria para consumo e pouco mais de 2% é congelada e desse total dos quase 1% o Brasil, ele detém de 12% a 16% da água para o consumo qual que é a responsabilidade de além de garantir o abastecimento administrar direta e indiretamente e ter essa preocupação em preservar, cuidar da água como um patrimônio ambiental como você disse muito bem, Nilton Santos a responsabilidade é muito grande porque a Sama, ela é a empresa responsável aqui na cidade de Mauá em levar água até a torneira das casas das pessoas e como todos sabem, a Sama, ela não produz ela não capta água ela é compradora de água da Sabesp a gente compra água da Sabesp a Sabesp entrega água na divisa de Mauá com a cidade de São Paulo e daí em diante a responsabilidade é da Sama nós temos trabalhado muito forte no sentido de levar água cada vez mais de qualidade as casas dos maoaenses se preocupando em diminuir as perdas para que realmente esse recurso seja preservado e como que foi os motivos que levou a gente criar a Sama? é, na verdade o pessoal mais antigo de Mauá aqui os mais experientes, eles se lembram muito bem que na década de 90 a Sama era atendida pela Sabesp que é a companhia estadual de saneamento que atende diversas cidades no estado de São Paulo então a cidade de Mauá ela era atendida pela Sabesp mas por um péssimo serviço desenvolvido pela Sabesp a insatisfação do maoense com relação a esse serviço de saneamento prestado pela Sabesp era muito ruim então, através de um projeto de lei de iniciativa popular ou seja, o povo solicitou isso foi criado através de lei municipal a Sama para poder melhorar os serviços e levar água de qualidade para as suas residências por isso a criação da Sama isso no ano de 94 e a Sama começou a operar em 95 e aí vocês assumiram nessa nova gestão a Sama e a pergunta é como que vocês encontraram a Sama quando vocês assumiram em janeiro de 2017? infelizmente, Nilton Santos a Sama nós encontramos não muito diferente do restante da cidade o maoense que percorre as ruas da cidade de Mauá infelizmente ele encontra uma cidade abandonada uma cidade que foi deixada de lado pela última gestão do PT e na Sama não é diferente nós chegamos na Sama para você ter uma ideia peças básicas não tinham no Moxarifado claro que teve todo um processo anterior a isso para quem não sabe, não se recorda a Sama, ela vinha sendo meio que deixada de lado pela gestão do PT que pretendia, assim como fez com o esgoto entregar a Sama para o Debreche existe uma PPP que é uma parceria público-privada em andamento e que a gestão do PT do ex-prefeito Donizete Praga pretendia da mesma forma que o PT em 2003 entregou o esgoto entregar o serviço de água para o Debreche então meio que estava abandonada uma situação muito precária então a situação que nós encontramos na Sama infelizmente foi muito complicada e nós venhamos trabalhando para poder melhorar os trabalhos da autarquia nesses três primeiros meses de governo do prefeito Átila Jacomusse a gente lembra que logo no início que vocês assumiram houve alguns boatos que a cidade inteira ficaria sem água como que esse boato ele repercutiu e como que ele foi esclarecido frente à autarquia e à população infelizmente Nilton Santos algumas pessoas elas agem com maldade nós dentro da autarquia da Sama nós nunca tivemos nenhum tipo de informação procedente nesse sentido a Sama nunca fez nenhum tipo de ação que fizesse com que faltasse água na casa do cidadão maoense e eu acredito que pessoas maldosas que não tem interesse não tem compromisso com a cidade de Mauá talvez até num prolongamento do período eleitoral acabando para tumultuar o nosso início de gestão espalhando esses boatos maldosos mentirosos então nunca houve nenhum tipo de ação por parte da Sama para que faltasse água na cidade de Mauá agora a manutenção evidentemente ela precisa ser sempre feita né eu queria te perguntar para uma manutenção ou para algum reparo de emergência qual que é o tempo máximo que uma região pode ficar sem água e como que de que forma é feita essa informação ao munícipe para que ele não caia em boatos como esse que aconteceu logo no início da gestão aí do doate onde você assumiu a autarquia existem dois tipos de manutenções básicas na Sama na tubulação na rede de água da Sama que abastece as casas de Mauá são aquelas manutenções programadas e são as manutenções imprevistas que acontecem partindo primeiro do incidental que seria a imprevista quando há algum rompimento de rede quando há algum tipo de problema na tubulação que a Sama tem que agir logo após o acontecimento do problema nesses casos infelizmente assim como toda a população nós também somos pegos de surpresa nós procuramos realizar os trabalhos do menor tempo possível para que isso não impacte na vida do povo então a gente procura deslocar mais equipes mais pessoas vir a trabalhando 24 horas para tentar sanar o problema o mais rápido possível já no outro caso das manutenções corretivas programadas a gente procura informar a população através dos canais oficiais da Sama que é o seu site a sua rede social Facebook através do atendimento telefônico 0800 que é o atendimento ao cliente que é disponibilizado a gente procura avisar com antecedência como houve recentemente aqui na cidade de Mauá que é bom deixar registrado aqui no programa ao contrário do que muitas pessoas disseram a Sama se programou para poder fazer a manutenção trouxe transtorno para a população sim a Sama reconhece trouxe transtorno mas nós fomos responsáveis em programar essa manutenção porque o pessoal se lembra muito bem em dezembro aconteceu uma falta de água no final do ano muito grande na cidade que foi um rompimento de uma adutora nossa de um cavalete na verdade melhor dizendo ali na avenida Washington Luiz no Jardim Isaíra próximo a UPA esse rompimento que houve em dezembro infelizmente ele não foi consertado totalmente o que foi feito em dezembro foi um paliativo foi feito um conserto emergencial para que pudesse continuar abastecendo as casas mas o problema persistia no local se nós não fizéssemos essa intervenção que foi feita há uns 15 dias atrás o problema poderia ser maior com o rompimento acidental como eu coloquei no início então nós nos programamos nós avisamos a população através do facebook através do site através do atendimento telefônico para você ter uma ideia a Sama hoje ela trabalha com alguns caminhões pipas no caso de emergência nós triplicamos esse número de caminhões para poder atender a população então foi quando acontecem essas manutenções o caminhão pipa é isso? isso nos lugares mais distantes onde a situação se torna um pouco mais crítica a Sama disponibiliza o abastecimento através de caminhão pipa e nessa manutenção específica nós fizemos nós nos preparamos aumentamos o número de caminhão pipa e nós priorizamos as regiões onde o abastecimento ficaria mais complicado então a gente procura avisar a população com antecedência para que eles se programem para poder economizar água reservar água na sua residência para que o impacto seja o menor possível Giro dentro da responsabilidade que o Israel passou existe todo também um processo para que a água chegue até a torneira do Maoense eu gostaria que você me falasse um pouco sobre esse processo mas eu gostaria que você respondesse depois dos nossos comerciais pode ser? ok voltamos já já drogaria se farma aqui tem farmácia popular medicamentos gratuitos para pressão alta diabetes e asma basta apresentar receita médica documento com foto e cpf são várias as opções de fraldas adulto infantil e uma linha completa de produtos infantis preços competitíveis dois endereços para melhor atendê-lo avenida Itaparque 3230 e avenida Itaparque 4236 drogaria se farma fale com farmacêutico 4518 5038 também atendemos golden pharma fácil card vida link e cuidados pela vida drogaria se farma há oito anos cuidando de você e sua família e sua família Estamos de volta no canal NBS, programa Mesa Redonda. E o Gino ficou com uma pergunta e eu gostaria que você respondesse. Qual que é todo esse processo para que o maoense receba essa água no seu torneio? Então, Newton, é o seguinte. Dentro da concepção de abastecimento de água, a Sama está com o maior custo de todo esse processo. Você tem desde o manancial, de captação, bombeamento, levar essa água através de adutoras até uma estação de tratamento de água. Depois, essa estação de tratamento de água é que chega até o município, onde ele faz a reservação dessa água e a distribuição dessa água. Dentro dessa concepção de abastecimento de água, essa parte de reservar a água e distribuir essa água para a população, ela corresponde a 80% de todo esse conjunto. Então, a responsabilidade da Sama é muito grande. Ela é muito maior. Por quê? Você fazer a captação de água, fazer o bombeamento até uma estação de tratamento, é uma água ainda que não está própria para o consumo. Ali, depois que ela é tratada, ela é distribuída, ela é transportada através de adutoras, que são tubos, onde dificilmente você tem um vazamento ou um rompimento dessas adutoras, dessa tubulação. Porém, quando ela chega no município, que ela começa a ser distribuída, é aí onde você ocorre o maior número de perdas. E sendo aí que é um consumo mesmo, como quero dizer assim, todo o custo de todo esse sistema, 80% dele está sobre a responsabilidade da Sama. Entendeu? Legal. Ô Israel, já dá para a gente prever, nós estamos aí em janeiro, fevereiro, já dá para se prever quantos serviços, quantos consertos e interligações que já foram feitos na cidade? Existe um número já? Sim, nossa preocupação em estar acompanhando os números dos serviços desenvolvidos pela Sama, ela é muito grande, no sentido que a gente melhore a qualidade desse serviço, nada melhor do que conhecer os números. Hoje, para você ter uma ideia, a Sama, ela executa cerca de 2.100 serviços por mês. Por mês? Por mês. Sendo que de 2.100, 950 serviços são consertos de vazamentos. E o restante são outros serviços. Ao longo desses três meses, nós temos procurado também ampliar as redes de água da cidade de Mauá, fazer as interligações, porque às vezes existe a falta de água em uma determinada região, que você não precisa construir uma obra, prolongar uma rede. Você, com algumas manobras internas, no próprio sistema já existente, você consegue pegar a água de um lugar e levar para o outro. Então, a gente tem procurado fazer essas interligações, ampliações de rede, e melhorar a questão da qualidade do serviço prestado à população de Mauá. Eu tenho informação aqui, por exemplo, tem uma obra onde vocês realizaram uma manutenção na rede de água, lá na rua, na Alameda, melhor, Bela Vista, no Parque das Américas. Essa manutenção, por exemplo, ela foi executada em tempo recorde, no prazo previsto. Essa rapidez, ela tem acontecido em outras obras? Sim, a gente tem procurado trabalhar com a maior rapidez possível para poder impactar o menos possível também a vida do morador maoaense. Quando você executa uma obra em tempo recorde, isso significa que a pessoa vai ter o abastecimento de água dela restabelecido o mais rápido possível. Nosso engenheiro, Gino, esteve acompanhando essa obra, esteve fiscalizando de perto para que garantisse a agilidade necessária para que o cidadão não ficasse muito tempo sem abastecimento. E eu quero deixar registrado, Newton Santos, que especificamente nesse caso da Alameda, Bela Vista, no Parque das Américas, a Sama, ela foi além da sua tarefa de levar água de qualidade ao povo de Mauá. Na verdade, nesse local, havia também lá um problema de esgoto, que é competência da concessionária de esgoto da cidade de Rode, a Aldebrecht, e a Sama, para poder diminuir o impacto na população, acabou também executando uma parte do serviço que competiria a Aldebrecht, que é essa empresa responsável pelo esgoto. Mas nós entendemos que o povo deve sofrer o menor impacto possível, a que a gente acabou executando, como você disse, em tempo recorde, para poder resolver o problema o mais rápido possível. E quais são os motivos, ou eles são aleatórios, que podem acontecer em qualquer parte das tubulações? Como que funcionam essas interrupções de abastecimento para essas devidas manutenções? Como eu disse no bloco anterior, existem algumas manutenções que a Sama tem que programar, que é a manutenção preventiva da sua rede. Existem algumas manutenções que infelizmente acontecem. A Sama possui uma rede de abastecimento de água, tubulação popularmente conhecida, muito antiga, vindo ainda da época da Sabesp, quando a Sabesp fez essa rede aqui na cidade de Mauá. Então é uma rede muito antiga que infelizmente acaba causando diversos problemas. Nós precisaremos estar investindo muito para poder substituir essas redes. Então, quando há algum tipo de problema, a gente chega até o local, detecta esse problema e tenta agir o mais rápido possível para poder sanar esse problema no local. Nós estamos na era da tecnologia. De que forma que é realizado esse monitoramento? Existe lá algum sistema inteligente de monitoramento que acusa alguns problemas com relação ao abastecimento, com relação a esses problemas de manutenção? Sim, nós temos um sistema de acompanhamento à distância na Sama. Nós temos um setor na diretoria de manutenção e abastecimento da Sama, que é um setor chamado telemetria, que é um setor onde a gente acompanha grande parte das tubulações aqui existentes na cidade de Mauá à distância, através de equipamentos que da própria Sama a gente consegue visualizar a situação daquela tubulação. Para você ter uma ideia, nós temos na cidade alguns reservatórios e nós controlamos o nível do reservatório da própria Sama, internamente. Então, quando há algum tipo de problema, a gente consegue saber com antecedência esse problema. Muitos deles têm vínculo com a Sabesp, porque ela manda água para a cidade de Mauá e essa água é reservada nesses locais. E aí, quando a gente detecta algum tipo de redução, algum tipo de problema, a gente aciona a Sabesp já para poder estar corrigindo. A gente falou de abastecimento, vamos falar de qualidade. Como que funciona esse certificado ISO, uma vez que a Sama hoje é qualificada com dois ISOs, o 9001 e o 14001. Qual que é a importância e como que a Sama detém essa qualidade dessa verificação da água dentro dos seus serviços? Como você me disse, a Sama hoje é uma empresa certificada pelo ISO, que é um órgão internacionalmente conhecido, que atesta a qualidade dos serviços prestados nas empresas. e a Sama possui o ISO 9001, que diz respeito às suas normas, aos seus padrões internos. Seria uma espécie de padronização dos seus procedimentos internos, para que você, ao final de uma linha de produção, você ganhe a existência. Então, o ISO 9001 acaba servindo para isso. Nós temos todo um setor administrativo, operacional, de manutenção, que ele segue todo o padrão desenvolvido para que possa, ao final dos procedimentos, levar um serviço de qualidade para a população. Além da ISO 9001, a Sama possui também a ISO 14001, que é um certificado mais ligado ao meio ambiente, à preservação do meio ambiente. A Sama é uma autarquia preocupada com o meio ambiente aqui da cidade e com o meio ambiente do planeta. Para você ter uma ideia, no desenvolvimento dos nossos trabalhos aí nas ruas da cidade de Mauá, nós temos a preocupação em impactar o menor possível o meio ambiente da cidade. Para você ter uma ideia, todos os serviços que nós fazemos, existe a obrigação das empresas que prestam serviço para a Sama de estar recolhendo o resíduo que sai desses serviços feitos pela Sama e, ao final, nós damos uma destinação ambientalmente correta a essa atuação da Sama na cidade de Mauá. Beleza. O Nilton, só queria só fazer um comentário. Fica à vontade, claro, sempre. Nessa obra específica que você comentou, da Lameda Bela Vista, ela tem uma outra situação que eu acho bastante relevante. Além dela ter sido feita em tempo recorde, ela também teve um custo muito baixo. Importante. Porque tanto mão de obra quanto material, ele foi totalmente da Sama. Então, os colaboradores da Sama, eles têm se empenhado muito, entendeu? Em desenvolver um serviço de qualidade, entendeu? Isso é muito importante porque isso faz com que o custo dessas obras também seja o menor possível. Beleza. Isso é importante, né? A população é importante saber que está sendo, está recebendo, né? Uma água e o serviço também está sendo bem feito e os orçamentos estão sendo usados de forma correta. E é dever de todo gestor público usar bem o dinheiro público. Nós estamos aqui para poder utilizar da melhor forma possível o dinheiro do cidadão malense. É, legal. Agora, o Bel, existem projetos para alguma ampliação dos reservatórios? Como que estão os andamentos das trocas de tubulações antigas para o sistema de PVC que a gente sabe que ainda a Mauá tem muito tubulações antigas ainda? Realmente, as tubulações de Mauá são tubulações muito antigas vindas ainda da época da Sabesp. A Sabesp implantou essas redes em Mauá na época em que ainda não existia o PVC, né? Então... Exatamente, muito ferro fundido. Exatamente, muito ferro fundido e isso com o tempo também acaba se deteriorando fazendo com que haja necessidade da gente fazer substituição. A Sama, dentro do possível, vem investindo na troca dessas tubulações mas nós sabemos que Mauá é uma cidade muito grande onde quase toda a população é atendida pelo sistema público de abastecimento de água e o desafio nosso é muito grande em fazer essas substituições. Inclusive, nós temos buscado muito apoio do governo estadual, do governo federal, de outros parceiros para que a gente possa ter condições de atender a população com qualidade. Da onde que a nossa água vem? Quantos quilômetros para chegar até aqui a cidade? Nós somos abastecidos por dois sistemas produtores de água da Sabesp o Alto Tietê e o sistema Rio Claro. Até gostaria que o Gino Manzi que é engenheiro especialista aí na área pudesse falar um pouco melhor porque acaba dando informação um pouco mais completa aí para o nosso internauta. Ok. Bom, que nem ele falou, a gente tem abastecido pelo sistema Rio Claro e o Alto Tietê. Essa água ela chega através do seguinte, o sistema, por exemplo, Rio Claro, nós temos no município três importantes reservatórios. O do Jardim Zaira, da Vila Magine e o Reservatório Mauá. A que chega no Reservatório Mauá ela vem do Alto Tietê. ele é abastecido totalmente pelo Alto Tietê e ela tem uma capacidade para 30 mil metros públicos de água. O do Zaira ele tem 7 mil a sua capacidade, porém ele vem, ele só é abastecido pelo Rio Claro. Que o Rio Claro também abastece o de Vila Magine que nós temos mais 6 mil metros públicos de água. A grande dificuldade nessa questão é que muitas vezes o Rio Claro ele está abastecendo ao mesmo tempo tanto a Vila Magine 6 mil quanto o Zaira 7 mil metros cúbicos. E a população do Zaira e esse reservatório do Zaira ele abastece toda a Zona Alta. E o da Vila Magine é a Zona Média. Muitas vezes você tem às vezes uma situação por exemplo você está com um reservatório que ele está com 20% da sua capacidade e às vezes a demanda ele não consegue atingir. Você precisa fazer algumas manobras no caso da Vila Magine que isso é a única que você pode fazer para diminuir o abastecimento o recebimento dessa água no reservatório do Vila Magine para que o Zaira possa receber uma maior quantidade de água. E muitas vezes o Vila Magine também fica numa situação delicada ele fica numa situação muito baixa e aí você precisa então bombear a água do reservatório Mauá para o Vila Magine. Já o que você não consegue fazer com o reservatório Zaira. Você não tem como bombear a água nem do reservatório Mauá nem do Vila Magine para o Zaira. A única coisa que você consegue fazer pelo sistema hoje que ele existe que é muito antigo é simplesmente diminuir essa vazão que chega no reservatório da Vila Magine para que daí então o reservatório Zaira possa receber o maior número de água possível. Mas você também não pode desfalcar o reservatório da Vila Magine. Entendi. Ok. Legal. Agora tem algumas perguntas quentes também, viu? Opa! Mas essas perguntas quentes a gente vem depois dos nossos comerciais. Aguarde. Drogaria Cefarma aqui tem farmácia popular medicamentos gratuitos para pressão alta diabetes e asma basta apresentar receita médica documento com foto e CPF são várias as opções de fraldas adulto e infantil e uma linha completa de produtos infantis preços competitíveis dois endereços para melhor atendê-lo Avenida Itaparque 3230 e Avenida Itaparque 4236 Drogaria Cefarma fale com o farmacêutico 4518 5038 também atendemos Golden Pharma Fácil Card Vida Link e cuidados pela vida Drogaria Cefarma há oito anos cuidando de você e sua família muito bem estamos de volta com o programa Mesa Redonda hoje num bate-papo muito legal e muito informativo também eu aqui com o Israel Aleixo que é o superintendente da SAMA assinamento básico do município de Mauá e também do engenheiro Gino Manzo nos dando tantos esclarecimentos para você internauta que acompanha o nosso Mesa Redonda aqui no canal NBS e para você que nos acompanha eu sempre peço dê um like compartilhe inscreva-se e também curte aí para que você possa estar sempre recebendo os nossos conteúdos do canal NBS eu deixei aqui dizendo para vocês que eu teria uma pergunta meio aqui bombástica vamos ver se eles respondem para mim Israel muito se fala da dívida com a Sabesp que está beirando aí dois bilhões dívida que se vem rolando rolando há muitos anos como que está nessa sua administração frente à SAMA já falou-se muito em privatização o prefeito Atila ele tem sustentado que a cidade ela tem capacidade de administrar essa autarquia como que estão essas negociações com relação a essa dívida de dois bilhões Newton primeiro que esses dois bilhões esse número é questionado existem algumas disputas judiciais entre a SAMA e a Sabesp para poder se chegar a um número correto do valor dessa dívida por quê? porque em 94 95 quando foi criada a SAMA a dívida ela se divide em duas etapas a primeira diz respeito a todo o ativo que a Sabesp passou para a SAMA então toda a tubulação os reservatórios as instalações isso compõe uma parte da dívida e a outra parte da dívida é o consumo mensal que a SAMA compra a água da Sabesp para poder repassar para a população de Mauá então existe questionamentos judiciais no sentido de quanto seria essa dívida por quê? eu falo isso para você primeiro porque na época o valor pedido pela Sabesp era um valor fora da realidade de mercado para a época segundo existe uma briga muito grande uma discussão judicial muito grande porque a Sabesp é importante o maoense saber disso a Sabesp ela revende água no atacado para a população de Mauá para a SAMA muito mais cara do que a água que ela vende em outras cidades então como se pode eu deixo a pergunta aqui quando você faz uma compra no atacado geralmente o preço é muito mais barato mais barato no atacado exatamente e no caso da Sabesp ao contrário ela vende água no atacado e ela cobra mais caro do que na cidade vizinha de Ribeirão Pires por exemplo a água é muito mais barato não sei se a tarifa final do consumidor acaba sendo a água sim o preço do metro público da água no varejo praticado pela Sabesp ele é muito menor do que o preço praticado para Mauá no atacado então existe esse questionamento a SAMA nessa gestão que nós estamos aí à frente tem procurado abrir o diálogo com a Sabesp para a gente estar conversando a respeito dessa dívida nós sabemos que nós devemos para a Sabesp mas não concordamos com o montante e também existe uma outra vertente da dívida que também é bom deixar bem claro aqui para o morador de Mauá que são as dívidas em precatório o que significa dívidas em precatório são dívidas que a Sabesp começou a cobrar a SAMA houve uma disputa judicial já houve uma condenação parcial desse débito e isso virou uma obrigação judicial para que a SAMA cumpra o que se colocou nos últimos dias da dívida da Sabesp nada mais é do que o vencimento de precatórios de dívidas judiciais que a gestão anterior do Paulo Soares do ex-prefeito Dona Isete Braga deixou de pagar então nós nos deparamos com uma situação que hoje a SAMA ela sequer paga as dívidas judiciais a gestão anterior sequer pagou sequer cumpriu uma obrigação judicial e é justamente isso que nós temos procurado a Sabesp para poder dialogar e buscar um entendimento para que a gente não possa sofrer um mal maior para que o consumidor final da água em Mauá o cidadão maoense não possa ser penalizado primeiro porque nós entendemos que o preço não é o correto e segundo porque nós não podemos deixar erros da administração passada prejudicar a vida do cidadão agora a gente sabe que você e o Átila vocês estiveram em visita essa semana na Sabesp e qual que foi a pauta dessa visita e o que vocês trouxeram de novidade a pauta na verdade no Newton Santos são duas como você muito bem colocou no início do programa nós no começo do ano tivemos alguns problemas de abastecimento e é bom deixar bem claro também como eu disse novamente a SAMA ela não produz água a SAMA ela recebe água da Sabesp e distribui essa água na cidade de Mauá o que nós tivemos ao longo dos últimos meses foi uma diminuição da quantidade de água que a Sabesp manda para Mauá um pouco proveniente também desse calote que a administração anterior deu na Sabesp não pagando sequer as obrigações judiciais nós estivemos lá com o prefeito Átila Jacomusse que foi muito solista ao pedido da superintendência da SAMA nos acompanhou até a sede da Sabesp nós conversamos com o presidente da Sabesp colocamos a necessidade da população de Mauá colocamos a dificuldade da SAMA mas também colocamos a responsabilidade e a disposição dessa nova gestão através da superintendência da SAMA e da prefeitura de Mauá em estar honrando seus compromissos estar pagando suas dívidas e estar lutando para que a população de Mauá não seja prejudicada com a falta de água e graças a Deus a gente agradece também ao presidente da Sabesp a conversa foi muito boa foi muito produtiva inclusive no mesmo dia que foi sexta-feira no dia 24 de março no mesmo dia a Sabesp já aumentou a quantidade de água que ela manda para a cidade de Mauá quanto que estava se recebendo e depois que se abriu quanto que se recebe Mauá recebe hoje para você ter uma ideia 1.050 litros de água por segundo que é insuficiente para manter toda a cidade abastecida nós conseguimos aumentar em cerca de quase 30% passando para 1.300 litros de água por segundo a Sabesp se sensibilizou com o pedido do prefeito Átila Jacomuz com o pedido da SAMA e está encaminhando mais água para a cidade de Mauá Maravilha Bel Mauá é uma cidade muito carente com muitas ocupações irregulares onde nem sempre a água consegue chegar quais são as medidas para atender a esse público a nossa gestão nesse início a gente tem procurado atender muito esse público que infelizmente acaba de certa forma sendo esquecido pelas administrações nós vamos ter uma bandeira muito forte na nossa gestão que é a bandeira da regularização das ligações de água aqui na cidade de Mauá porque o cidadão não pode ser penalizado pelo excesso de burocracia hoje para você ter uma ideia é uma vergonha o que acontece com alguns pedidos de ligação de água que são feitos a pessoa que mora numa área pública num loteamento irregular num loteamento clandestino ele faz a solicitação da sua ligação de água e pelo excesso de burocracia ele acaba não sendo atendido mas qual é o problema? a pessoa não pode ficar sem água ela acaba consumindo essa água de forma irregular a Sama vai cortar a água dessa pessoa mas nós entendemos que esse não é o caminho nós entendemos que o caminho é o caminho da regularização é oferecer a população um serviço de qualidade ainda mais se tratando de água que é um bem essencial a vida de qualquer ser humano então nós entendemos que nós devemos criar condições para poder levar essa água de forma regular para essa família para esse cidadão para esse pai de família então nós vamos trabalhar muito forte no sentido de detectar os pontos de irregularidade na cidade e fazer com que aquele pai de família aquele morador que paga seus impostos de dia também possa ter sua água de forma legal possa pagar pelo consumo da sua água possa ter acesso a água por quê? em alguns casos também é bom deixar bem claro isso nós não temos rede de água por quê? porque não existe as licenças as autorizações pelas autoridades para que a gente possa estender nossa rede até esse local como eu disse a burocracia é muito grande ela é muito forte mas nós estamos fazendo um trabalho inclusive é bom deixar registrado também aqui pela primeira vez um prefeito atendendo a solicitação da Sama vai estar fazendo a revisão de toda a legislação que trata do serviço de água e esgoto na cidade de Mauá e um dos pontos que a gente quer focar e atuar muito forte é justamente nesse ponto de regularização é levar o cidadão de Mauá a água para sua casa para sua torneira porque o cidadão de Mauá ele não quer consumir água de forma irregular ele quer ter a ligação de água ele quer pagar a sua conta no final do mês nós vamos criar condições para que isso possa acontecer inclusive o engenheiro Gino pode exemplificar aqui para a gente nós estamos com algumas obras de ampliação de regularização de ligações de água aqui na cidade de Mauá eu gostaria que ele colocasse uma dessas obras que estão em andamento aqui na cidade com relação a esse assunto é importante citar o seguinte um dos exemplos com base nessa formação que o superintendente está passando é uma obra que está acontecendo na avenida cidade de Mauá a gente está falando de mais de um quilômetro de rede que está sendo prolongada numa região carente que faz divisa com o município de São Paulo e a gente nota pela população nós estamos ali no dia a dia vendo a situação tanto da obra como as pessoas vêm muito perguntar do que se trata do que se trata e quando eles sabem que é justamente para levar água para eles a alegria deles é de imediato ou seja eles querem pagar por essa água entendeu eles querem ter uma água regular eles querem ter uma situação regular entendeu hoje eles têm essa água de uma forma não regular mas se o poder público não tomar uma providência de levar essa água de forma regular isso não vai impedir os de ter água mas vai impedir que a autarquia ela tenha uma arrecadação e que possa através disso melhorar a situação de outras pessoas de outros setores de outras regiões se me permite o pai de família o cidadão noense ele quer ter segurança nesse abastecimento você ter um abastecimento de forma irregular acaba não trazendo segurança essa família porque hoje ela tem água amanhã ela pode não ter e ela tendo uma regularização bonitinha cadastrada ela pagar pelo consumo dela isso traz tranquilidade para que a pessoa possa utilizar esse serviço esse bem essencial de forma com tranquilidade entendeu regular fica uma incógnita fica uma segurança muito grande que bom eu espero que tenha sido esclarecedor esse nosso bate-papo aqui mas nós vamos agora para mais um breve intervalo comercial e a gente volta com as considerações finais aqui no nosso Mesa Redonda Drogaria Cefarma aqui tem farmácia popular medicamentos gratuitos para pressão alta diabetes e asma basta apresentar receita médica documento com foto e CPF são várias as opções de fraldas adulto infantil e uma linha completa de produtos infantis preços competitíveis dois endereços para melhor atendê-lo Avenida Itaparque 3230 e Avenida Itaparque 4236 Drogaria Cefarma fale com farmacêutico 4518 5038 também atendemos Golden Pharma Fácil Card Vida Link e cuidados pela vida Drogaria Cefarma há 8 anos cuidando de você e sua família For a hora de despedire-los Aую e sua mãe tota e sua mãe e sua mãe e sua mãe Muito bem, estamos de volta, mas para as considerações finais. Que pena, papo super gostoso. Quero agradecer ao Gino Manzi por ter aceito o nosso convite, por participar desse nosso Mesa Redonda. Quero te deixar o nosso microfone que representa a nossa comunicação e deixo também a você as nossas câmeras para que você possa fazer as suas considerações finais e muitíssimo obrigado por participar desse nosso bate-papo. Eu que agradeço, Nilton, essa oportunidade. A gente quer só frisar aqui que a Sama tem uma missão, que essa missão está dentro daquilo que é uma determinação do prefeito Atos, na Jacomuzzi, que é atender a população, atender de forma com qualidade, levar a eles um serviço que atenda às necessidades deles, de forma contínua. E para nós é uma satisfação muito grande poder fazer parte dessa equipe Sama hoje. A gente sabe das dificuldades que se tem, porém é uma oportunidade que nós estamos tendo. Agradeço ao convite que eu recebi do superintendente aqui, o Bel, para que possamos estar mostrando para a população de Mauá, nós que também somos maoenses, dessa oportunidade que é estar fazendo o nosso melhor a cada dia, as preocupações nossas, para que não sejam as preocupações deles. Entendeu? E eu agradeço. Legal. E aqui é o Israel. Israel, obrigado pela confiança de você poder participar do nosso Mesa Redonda. Para mim é uma satisfação muito grande poder recebê-lo aqui nesse nosso programa. Fico muito grato com a sua participação. E receba também esse microfone que representa a nossa comunicação. E deixo também para você as nossas câmeras, para que você possa fazer as suas considerações finais. Muitíssimo obrigado mesmo. Milton Santos, eu que agradeço a oportunidade. A gente está falando um pouco do nosso trabalho, do nosso dia a dia lá na Sama, que é uma empresa voltada para o atendimento da população de Mauá. Nós temos encontrado muitas dificuldades no dia a dia da população de Mauá, mas isso, ao contrário de nos desanimar, nos anima. Porque faz com que a gente possa prestar um serviço para a população de Mauá, a gente que mora aqui em Mauá, a gente que também é servido pela Sama, a água que chega na minha casa é a mesma água que chega na sua casa. Então, o desafio é muito grande, mas nós não temos medido esforços para que a gente possa levar um serviço de qualidade para a população de Mauá, para que a gente possa trabalhar em sintonia com o nosso prefeito Atleti Jacomuzzi, que nos determinou que se faça um trabalho efetivo e contínuo, sem descanso, para que possa diminuir os impactos que a população sofre na área de saneamento da cidade. E a gente está lá desenvolvendo esse trabalho, fazendo com que a população seja atendida da melhor forma possível, e buscando mecanismos, buscando alternativas, para que a gente possa, cada dia a mais, levar água de qualidade à torneira dos cidadãos maoenses. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar falando um pouco aqui, e nós estamos à disposição lá na Sama para qualquer eventualidade que se faça necessária. Muito obrigado mesmo. E mais uma vez, eu agradeço ao Gino Manzi e ao Israel Aleixo por essa belíssima participação em nosso Mesa Redonda. Agradecer também as imagens de Paulo Conrado e produção de Gilberto Geraldini. E para você que nos acompanha, o nosso muitíssimo obrigado, e a gente se encontra no próximo programa. Um forte abraço e até lá! Agradecer também as imagens de Paulo Conrado e produção de Gilberto Geraldini. Agradecer também as imagens de Paulo Conrado e produção de Gilberto Geraldini.